Ou é malandro, acho que você se enganou Mas eu vou quebrar seu cara e furticar o meu som E antes de se citar Eu não sabia que tinha piscina na festa, senão teria vindo de fundo É minha cidade, sou o rei do pedaço Pode ter que dar minhas ruas Não sou um trevas, se um prazer divino tem É melhor fazer que dançar Minhas ruas São as minhas ruas São as minhas ruas São as minhas ruas Ah, oi garoto, que bom que veio Atrasei pra dar um chá Pra trás, pessoal Se esse troço atira antimatéria, vai ser uma bordoada feia Minha bordoada é pior Modor, acaba com todos eles Tolo, suas teias não detêm minha mente Errou Acabou pra vocês, monstremos